Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV O Segredo do Templo Categoria Literatura e ficção Em O Segredo do Templo, Atiyeh Barinsat é uma pintora que tem uma vida perfeita em Istambul, ao lado de seu namorado e sua família. Tudo muda quando a jovem conhece Erhan Mermat Gonsur, um arqueólogo envolvido na escavação do templo mais antigo mundo. Atiyeh tem sonhos que não fazem sentido e quando ela aparece na escavação as coisas começam a se esclarecer e seu passado vem à tona, ou será seu futuro. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima! E aí